E aí vai vir um Brasil, eu vou completar o Brasil e... Oi, eu sou o Pedro Maia e no vídeo de hoje, três inscritos deram a sugestão desse vídeo E eu achei muito legal, foram esses três aqui Tá vendo? Foram esses três E a sugestão deles foram tão boas, tão boas, que a gente decidiu fazer esse vídeo Surtudo vs Azarado, com figurinhas do álbum da Copa Isso mesmo, então se você quiser ter a sua sugestão de vídeo aqui no canal Deixe aí o comentário, o like, aquela inscrição e a clicada no sininho Para receber todas as notificações aqui do meu canal Então, bora pro vídeo Mas antes, eu gostaria de avisar que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball O melhor aplicativo de futebol do mundo E ele é grátis Baixe no Android e iOS O sortudo Queria tanto comprar uma figurinha, né? Tô sem dinheiro Olha só, dois reais Dá um pacote de figurinha Mas peraí, será que é o de alguém? Ei, o dinheiro é de alguém? Perderam? Bom, se ninguém... Não é de ninguém, vou comprar um pacote de figurinha com isso aqui, né? Vou botar na minha carteira Ah, é bom que... Caraca! Tem cinquenta reais na minha carteira Nem sei quando esse dinheiro entrou aqui Pô, vai dar pra comprar muito pacotinho Vou lá agora O azarado Ah, finalmente ganhei a minha mesada Trabalhei muito duro pra ganhar isso aqui Vou gastar tudo em figurinha Tô até vendo Eu vou poder comprar E aí vai vir um monte de dourada E aí vai vir um Brasil Eu vou completar o Brasil E... Ah, essa doeu Pra onde é que fica? Não Não Pô, trabalhei tão duro pra ganhar esse dinheiro Não tenho nada pra pegar Talvez se eu... Não, 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 não Eu não tô no cano Já era O sortudo Agora sim Comprei o meu álbum E agora já posso começar a colecionar Aproveitar e abrir o meu primeiro pacotinho Caraca Caraca Veio uma dourada de Portugal no primeiro pacotinho Caraca Qual será o próximo? Caraca Outra dourada Dourada da Rússia Olha só, pessoal Que sorte Com muita sorte Com muita sorte, pessoal E... Veio a figurinha 00, gente Caraca Meu Deus, veio a taça Veio a taça Caraca Eu sou muito sortudo Veio também a dourada da Polônia Eu sou muito sortudo O azarado Finalmente Consegui comprar o meu álbum Pra colecionar E o meu primeiro pacotinho Vou abrir aqui Que legal Tá bom É... Vamos ver Costa Rica Costa Rica Costa... Três repetidos da Costa Rica Pô, comecei muito mal Costa Rica E Costa... Ah, tudo repetido, quase Só duas que não são repetidas Poxa Tomara que eu não continue assim Porque se eu continuar assim Não completa esse álbum nunca O sortudo E aí, primo Beleza? Vamos trocar a figurinha? Beleza, mano Ih, cara Desculpa Eu não troco mais Eu completei Ah, sério? Eu trouxe essas figurinhas Só por causa disso Não trouxe pra nada, então Quer saber? Eu completei o álbum Não vou trocar mais Não... Não vai servir pra mais nada Então... Pode ficar Quero, quero sim Caraca Eu sou muito sortudo Caraca Obrigadão, primo Bora jogar bola Legal, cara Vamos lá Ah, então vamos O azarado E aí, cara De boa Bora trocar a figurinha Beleza, mano Passa o bolo Eu tô quase completando Na verdade Só falta a taça Pior que eu tenho Sério? Deixa eu ver Tem mesmo Ai, eu quero muito a taça Troca, por favor, cara Claro, deixa eu só achar uma que eu não tenho Dois mil anos depois Ih, mano Não tem nenhuma que me serve Tá, cara Beleza Pega qualquer uma Cinco Dez Vem de todas Quero muito Cara, só dourada por dourada Você pega mais Eu te pago pelo preço da banca Não, cara Que coisa Não, volta aqui Não De novo Eu nunca vou completar esse álbum Não acredito que eu deixei passar essa oportunidade Que azar O sortudo E aí Bora bater bafo? Bora Então tá Vou botar aqui Olha só Ganhei um monte E ainda tem essa aqui do cantinho Aquela lá do chão Olha só Ganhei Bastante Olha, tem mais aqui Essa aqui fica no chão Olha só O azarado E aí, cara Bora bater bafo? Tô casando aqui Bota o seu Eu vou primeiro Vou virar todas Que droga Vai, sua vez Caraca, você é muito bom Caramba Perdi quase metade Das minhas repetidas agora Mas tá tudo bem Porque agora Eu vou virar Todas Eu nunca vou conseguir bater bafo direito Ah, não acredito Ah, pelo amor de Deus E chegou a hora do alô O alô de hoje vai para Enzo Oliveira As notificações As notificações E as novidades Aqui do meu canal Lembrando que Só 10 pessoas Que botarem a hashtag Aparecerão No alô Do próximo vídeo Hein, pessoal? Então beijo Abraço E sorte Para todos Dois Legenda Adriana Zanotto